O golpe é conhecido. Os criminosos conseguem dados das vítimas, inclusive com a mesma foto que ela utiliza em suas redes sociais. A partir daí, entram em contato com parentes delas dizendo que está com um número de celular novo e pede a esse conhecido para salvar o novo telefone. Pouco tempo depois, começa a solicitar a transferência de valores com a desculpa de que o cartão foi bloqueado ou que excedeu o limite de transações bancárias e precisa pagar alguma conta. A operação, chamada de Camaleão, foi realizada pelo Ministério Público e pela Polícia Militar de Minas Gerais, com o apoio das instituições do Estado do Mato Grosso. Sete pessoas foram presas, suspeitas de integrar uma organização criminosa especializada no uso de dados pessoais de terceiros para a prática desses crimes de estelionato por meio do WhatsApp. Segundo o promotor Mauro Elovich, a quadrilha já aplicou golpes em 15 estados do país e gerou danos estimados em aproximadamente 2 milhões de reais. As investigações começaram em Minas Gerais, onde há mais de 40 registros de notícia crime. Os suspeitos vão responder pelos crimes de estelionato mediante fraude eletrônica, falsa identidade, organização criminosa e lavagem de dinheiro.